Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As melhores pérolas do cinema indiano, parte 2. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora dar a continuação nesse vídeo maravilhoso do cinema indiano, ao qual nós vimos a primeira parte e rimos para um caramba. Bora ver se esse daí está tão bom quanto o primeiro, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que endereça, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! O TikTok da Índia acabou. Mas as pérolas dos filmes indianos nunca acabam. O primeiro vídeo desse canal foi as melhores pérolas do cinema indiano, que era pra eu garantir que eu já comecei errado. No primeiro vídeo, a gente ficou ali mais na parte do drama, chorei bastante, né, e por aí vai. Eu não gosto nem de ficar lembrando muito. Que maldade! No vídeo de hoje, a gente vai pra outra parte que os indianos sabem fazer muito bem. Cenas de ação. Opa! 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 É impressionante. Opa! Hoje a gente vai ficar na parte da violência. Caraca! Opa na cara, bicuda na costela, estrompação de mandíbula, deslocamento de mamilo. Vamos começar com um policial que não gosta de um bom drama policial. Na verdade, quase ninguém. Pra gente começar bem, vamos começar com um policial mais pica da Índia. É, digamos assim, o protetor, o pai de todos. A cena começa com três bandidos que já chegam entrando num banco, cuspindo bala quente em geral. Só que o que eles não esperavam é que no banco tinha o alarme do Batman. Só que tinha um alarme que invoca o herói do Batman, digamos assim. É quem o Batman chama quando tá com medinho. O nosso herói já chega revoltado na fissura de amassar geral. Apreciem o pai de todos em ação. Cadê, cadê, cadê? Que isso? Policial disfarçado. O maluco já chega manipulando as leis da física. Chega a arrepiar. Como assim, mano? Ué, mané. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. O nosso pai chega, coleta as balas com a mão e faz uma granada com as balas. Joga pra trás e explode só pela zoeira. Incrível. Que isso? É, esse aqui eu prefiro não... Esse aqui eu prefiro, é... Vamos pular? É melhor, né? Nossa. A próxima cena do pai de todos começa numa floresta. Tem uns bandidos de preto numa floresta. Não me pergunte por quê. Eu acho que o preto não é lá uma cor muito boa pra se camuflar numa floresta. Mas a gente releva esses detalhes. Dessa vez, o trondiano tá com uma espécie de hobby. Um ajudante incompetente que só serve pra exaltar a imagem do líder. Ai, ai. O nosso herói, com um estalo de dedo, já manda mensagem pro Rob que quer arma. Porque é assim que ele funciona. Ele quer armas. Ele sempre quer armas. Coisinha de... Ai, meu papai morreu com arma de fogo, então eu não vou usar arma de fogo. É coisa de otário. Isso é coisa de otário. Bagulho é bereta quente, pontuda na cara geral. Esse sim é um herói a se admirar. Batman, abre sua casa, vai. Ninguém tem você aqui. É verdade. Ué? Ué? Oh, caraca! Mas eu... Seria ele... Um Deus? Deus? Não. Eu já vi Deus errar. Agora a gente vai passar para outros heróis. Como assim, bicho? Esse maluco. Seu próprio Avengers, assim, é uma coisa bem interessante. Por exemplo, a Índia tem sua própria versão de Homem-Aranha. Uma espécie de Homem-Aranha invertida ao contrário do avesso. Eu não cheguei a apreciar a capacidade de luta desse Homem-Aranha invertido, né? Tudo que tem aqui é uma cena dele em um momento de descontração. Qual que é? Que isso? Está aparecendo mais o E.T. Belu? Olha, eu não entendi o figurino do nosso Homem-Aranha do avesso. Por que ele tem um cabeçote branco? Está aparecendo um gíria depois da catapora, sei lá. Na verdade, eu não entendi nada. Vamos passar para o próximo para a gente esquecer rápido do trauma. A Índia tem seu próprio super-homem com uma Mulher-Aranha. Uma collab disruptiva, já que os dois são de empresas diferentes. Mas não tem isso. A Índia é um lugar onde sonhos acontecem. Aonde mais você poderia ver uma Mulher-Aranha com um super-homem? Índia, obrigado por nos proporcionar isso. O super-homem do avesso levanta o cara com a mão, gira ele e ele fica girando eternamente. Até porque na Índia, a física é só uma piada sem graça. Quem liga, né? Bota o cara girando aí eternamente e dane-se. Daí, do nada, eles começam a dançar. Eu já desisti. A esse ponto, um terço do meu cérebro já estava trofiado por desuso. Eu só assisti. Poxa, tchê. Agora, vamos dar uma leve pincelada no drama, né? Que é para dar um contragosto. Quebrar um pouco da tensão que ficou nas últimas cenas. A cena começa com uma véia arremessando logo um tapa na cara de uma mulher. Ah, eu vi esse daí, moleque. Ai, gente, minha intenção não foi matar ela enforcada. Putz, muito chato que isso acontece, né, cara? Você está lá discutindo com a sua amiga, né? No momento ali, no momento do calor, você dá um tapa na cara dela e ela morre enforcada. Tá bom, tá bom, eu vou aguentar mais. Puxa vida, é uma situação constrangedora. Tira, tira. Ah, não, mano. Para finalizar, vamos passar para a cena de terror. Você já está aí tremendo, né? Só aqui, ó. Só aqui, ó. Você está como? Lobisomem é um clássico de todo mundo. Todo mundo conhece lobisomem. E é claro que a Índia também teria o seu lobisomem. A cena começa com um cara sentado bem de boas, em meditação, um Siddhartha Gautama da Era Moderna. Até que brota do bueiro um cachorro preto. Era para ser um lobo, né? Mas, infelizmente, eles não tiveram verba suficiente para colocar um lobo ali. Mas é a Índia, né? Ninguém vai perceber que é um cachorro. Bota um cachorro mesmo e dane-se. Que merda é essa? Mas que porra! O pessoal do filme cola uns algodão preto na cara do ator. Até que o resultado final é uma espécie de lobisomem oxidado do Muppets. Assustador. Caraca. Mano, é muito zoado, cara. A Índia é muito zoada, mano. Realmente, eu ia falar isso também. Mano, parece que não existe lei da física lá, mano. O cara parece que sabe... Todo mundo achando a Índia sabe voar mesmo. O cara consegue girar lá o cara no alto e o cara fica lá. Igual não é esse helicóptero, tá ligado? Mano, não é possível. Eu acho que deve ter mais, não é possível. O cara ficou procurar. Teve algumas cenas tipo essa da mulher se tomando um tapa na cara e se enforcando. Enfim, eu vi em algum lugar, não nem onde. Eu não sei se foi algum canal que vocês já me pediu para assistir aqui. De repente... Não sei, cara. Eu não lembro agora. Mas aquela dali eu sei que eu vi. Mas agora o restante, mano. Caraca. Esse do lobisomem aí do final... Tenho quase certeza que eu devo ter visto em algum lugar também. Mas... Mano... É igual Chaves, mano. Eu posso ver toda hora como a reação vai ser mesmo. Vai ser rir. Dar uma gargalhada, na moral. Quer dizer, às vezes é verdade. Bom, é isso, gente. O link do Felca vai estar na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Não se preocupem que eu estarei trazendo bem mais. Se vocês quiserem vídeos... Mais vídeos do Felca ou do Fala de Tudo ou de qualquer outro canal. Quem já assistiu aqui no canal, mas que seja antigo, né? E eu ainda não tenho assistido e vocês saibam disso. Deixem nos comentários também para a gente poder ver juntos, tá bom? Até para poder saber desses outros vídeos deles também. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Evalua!